Seu destino Seu destino Não é dor de chão Seu destino Seu destino Seu destino Não é dor de chão Eu não sei por que insisto e me esforço em te salvar Uma hora essa história vai cansar No futuro você vai ter que se ajudar A vida vai mostrar Não importa o que falar Seu destino Seu destino não é do chão Seu destino 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 Legenda Adriana Zanotto